Foi nos bairros da vida um bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe e tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Foi assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim Assim será Cantando me disfarço e não me canso de viver Tente cantar É A CIDADE NO BRASIL